Pessoal, vamos falar sobre a proposta de mudança na fórmula de cálculo do ICMS que passou lá na Câmara e vai para o Senado agora. É realmente impressionante. Pode ter um potencial de realmente reduzir o valor da gasolina. Vamos entender essa história toda e o que está por trás disso. Se tem chance de passar mesmo, que ainda tem que passar pelo Senado. E se passar, se vai realmente reduzir o valor dos combustíveis. Vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Eu Invento os Nomes das Operações da PF, Comunista de iPhone do Ancapistão, Deep State Libertário, OB com Molho Shoyu, Let's Go Brandon e Lucas dos Santos. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa questão do ICMS dos combustíveis já é alguma coisa que vinha sendo discutida pelo Bolsonaro há algum tempo. O Bolsonaro falou que os combustíveis subiram por conta do ICMS. E o ponto mais impressionante aqui, justamente, é como ele ganhou essa narrativa. Até o pessoal da CNN entendeu que foi isso que aconteceu. O Bolsonaro conseguiu emplacar o que ele estava colocando. Em toda época, em todo o governo brasileiro, o tempo todo aqui no país, sempre que havia aumento de preço de combustível, a culpa é do governo federal. Afinal, ele controla a Petrobras e não sei o que lá. Controla a maior parte dos impostos e coisa e tal. E o Bolsonaro conseguiu mostrar de forma muito clara que, na verdade, existe um pessoal aí nos estados que está se aproveitando muito disso daí, que ganha muito mais em termos de impostos do que a União. Então, veja, você tem duas coisas aqui. O Bolsonaro não está errado. Realmente, os estados comem com o ICMS muita coisa no preço da gasolina. Na verdade, a gasolina aqui no Brasil, você paga imposto. Não tem gasolina, na verdade. O valor da gasolina é o que menos vale ali. A maior parte que você paga ali é imposto de fato. Então, só que Bolsonaro conseguiu colocar isso na opinião pública. Isso é o feito memorável nesse caso. Isso é a coisa que realmente é impressionante. Porque sempre ficava esse custo. Não tem que tabelar preço, tem que congelar preço da gasolina, interferir na Petrobras, não sei o que lá. Ficava essa discussão, que é uma discussão que não tem saída. E agora ele tocou, botou o dedo na ferida e o pessoal comprou o discurso dele. O pessoal embarcou nessa. Realmente, a culpa é a do ICMS. As provas disso são várias. Primeiro, vários estados fizeram leis tentando reduzir o ICMS. Chega a ser complicado, porque vários estados falaram assim. Por exemplo, São Paulo fez uma lei reduzindo o ICMS de postos, não sei o que lá. Só que, na verdade, não reduziu o ICMS do combustível. Reduziu o ICMS de outras coisas associadas a postos de gasolina. Tentaram fazer isso pra criar uma manchete pra responder a Bolsonaro, dizendo que não, que não sei o que lá, que eu estou reduzindo o ICMS. Mas, na verdade, o ICMS do combustível, que era o principal, São Paulo não mexeu nem um pouquinho. Continuou alto pra caramba. Pois bem. E a população comprou realmente esse negócio. Entenderam que o problema, nesse caso, são estados e municípios. Olha só que coisa impressionante isso, do ponto de vista de disseminação de informação. A imprensa tradicional socialista brasileira está tão preocupada em pintar Bolsonaro como sendo genocida, que matou não sei o que lá, que fez isso e aquilo e coisa e tal, que eles acabaram deixando passar essa. Bolsonaro ganhou essa disputa em relação a prefeitos e governadores e tem um ponto agora pra eleição dele que é um ponto muito importante. Isso é a segunda consideração que a gente tem que fazer sobre esse caso aqui. Não vai passar. Não vai passar, tá na cara que isso daqui tem problemas e coisa e tal. Isso aqui é puramente um objetivo político. Isso passou na Câmara, mostrou a força do Bolsonaro, mostrou a força do Lira, mostrou que o Centrão tá controlando a Câmara mesmo, passou com folga 392 a 71. No Senado, se vai passar ou não vai passar, eu não sei, mas certamente isso aí vai ter problemas. Por quê, né? Bom, é lógico, quem são os grandes prejudicados disso daí são os estados. E bem feito pra eles, né? Esse pessoal que embarcou na onda do fique em casa e coisa e tal, tem mais é que se fuder mesmo esses governadores e prefeitos. Mas, independente disso, é evidente que esse projeto prejudica os estados. Porque o que ele faz? Hoje, o ICMS é calculado com base num percentual do valor da gasolina. Gasolina sobe, o ICMS sobe também, a arrecadação do estado sobe, tudo sobe. Isso é um problema. O governo federal, já desde 2004, mudou a fórmula de cálculo dos impostos federais sobre os combustíveis. Passou a fazer um valor fixo, ele faz um cálculo da média do valor dos combustíveis nos últimos anos e aí fala, sei lá, esse ano de 2020 o valor do imposto federal vai ser de R$ 4,02 por litro. Tô chutando o valor aqui. Um valor fixo. Ou seja, não fica variando conforme o valor da gasolina. Isso dá uma folga. Isso diminui a volatilidade da gasolina, né? No caso dos estados, não. Eles continuam com o valor percentual. O que essa lei na Câmara faz é justamente mudar essa visão, passar essa visão de percentual para um valor fixo. Os estados teriam que, por exemplo, no início de 2021, fazer uma conta com preço médio de 2019, 2020, coisa e tal, e estabelecer um percentual. Então, sei lá, no Rio de Janeiro vai ser 3,5 o imposto do ICMS. E pronto, durante o ano de 2021, seria 3,5 o imposto do ICMS por litro de combustível, independente do valor da gasolina. Aí, no ano seguinte, teria o reajuste, coisa e tal. Ou seja, essa medida não faz com que se arrecade menos no longo prazo. No longo prazo, a coisa fica igual, porque continua variando de acordo com o preço da gasolina, só que varia menos. O imposto deixa de ser um fator multiplicador. Quando a gasolina sobe, o imposto sobe também. Então, piora o aumento da gasolina. Ou seja, passa a ser um fator de contenção. A gasolina subiu de preço? Vai subir aquela faixa da Petrobras ali, mas os impostos não sobem. Então, pelo menos, essa parte da variação é reduzida. Ou seja, o efeito que isso tem, na verdade, não é de mudar o preço do combustível no longo prazo. No longo prazo, não vai fazer diferença. Mas diminui a flutuação. Mas, lógico, no momento que está sendo colocado agora esse projeto, isso beneficia, principalmente Bolsonaro. Por quê? Porque o fato é que a gasolina vem subindo muito rápido nos últimos meses. Então, fazer uma medida dessa de estabilização agora faria com que, no ano que vem, esse preço tendesse a ficar mais estabilizado, tendesse a ficar mais estabilizado, o que ajuda Bolsonaro justamente pela questão da eleição em 2022. Como eu falei pra vocês, está todo mundo ciente disso já, a eleição em 2022 vai ser decidida pela economia. A pandemia, eu acredito que está acabando, não vai ter mais grandes surpresas por aí. Pode ter ainda alguma ondinha ou coisa e tal, mas não vai ser grandes coisas. A tendência agora é a coisa se acalmar. O grande, porém, é a questão econômica. Se Bolsonaro conseguir domar a inflação, conseguir manter os preços dos combustíveis num patamar, pelo menos parar de subir já é suficiente, ele tem uma chance muito grande de se reeleger ano que vem. Se ele não conseguir isso, eu acho que ele ainda tem uma boa chance de reeleger, mas aí começa a ser um desafio. Ele tem chance grande de reeleger porque, como eu disse, quem tem o Estado no Brasil tem uma força política muito grande. Ou seja, pode ver, olha quantos senadores, quantos deputados votaram a favor do cara. É impressionante. Esse Congresso, esse projeto, é um projeto anti-Estado e a favor do governo federal. E a maior parte, com folga da Câmara, votou a favor dele. É impressionante mesmo a demonstração de força que foi essa aprovação para o Bolsonaro na Câmara. E lembra, se os deputados estão fazendo isso, é porque eles querem o apoio do Bolsonaro ano que vem nas eleições. Eles sabem que tem apoio de verdade nas ruas. Nego tá vendo essas pesquisas aí, dizendo que não, que Lula já ganhou. Lula tem 320% de chance de ganhar no primeiro turno. Não precisa nem fazer eleição, vamos dar de novo. De uma vez, afasta pro Lula que já ganhou. Nego tá indo nessa conversa? Lógico que não. O pessoal lá faz pesquisa, mas pesquisa paga. Pesquisa que eles botam o dinheiro deles pra fazer pesquisa. Essas pesquisas de opinião feitas aí que alguém paga pra você, meu amigo, a coisa não é boa, não. Enfim, é lógico que os estados vão brigar contra isso. Já estão fazendo uma articulação pra ir lá no STF contra a mudança no ICMS sobre combustíveis. No Senado, o governo federal tem um pouco menos de força. Então, existe o risco disso sequer passar pelo Senado. Mas eu não sei não, tá? Do jeito que essa coisa tá forte, do jeito que a população comprou essa ideia que a culpa dos combustíveis é dos estados mesmo, do ICMS, é arriscado isso passar no Senado também. Aonde que vai parar isso? Lógico, no STF. Evidente que o STF vai bloquear esse tipo de coisa. Veja, do jeito que tá feito, não é inconstitucional a lei. Por quê? Porque a lei não muda o fato de que quem define o ICMS são os estados. De fato, a Constituição fala que ICMS é imposto estadual. Mas cabe à União, ao Congresso Nacional, definir os limites de todos os impostos. Nenhum estado pode criar imposto aleatório, botar 100% de imposto. Não pode. O ISS, por exemplo, teve uma lei aprovada pelo Congresso que limitou o ISS. Isso foi inconstitucional? Não. Os municípios continuam definindo o valor do ISS e coisa e tal. Mas tem uma lei que limita a forma como eles podem cobrar esse valor. É a mesma coisa com o ICMS. O que tá se fazendo é o Estado está limitando, a União está limitando a forma como os Estados podem definir o ICMS. A questão toda é que o fato de ser inconstitucional ou não é totalmente irrelevante nesse caso. Porque, vocês sabem, o STF já vestiu a camisa do time de futebol lá do PT há muito tempo. Já estão atuando politicamente claramente já há algum tempo. E, nesse caso, evidentemente que eles vão querer ir contra o governo federal. Mas não tem problema. Repara, essa coisa é tão bacana que, pro governo federal, pro Bolsonaro, tanto faz. Vamos supor que caia isso no STF. Fez essa coisa toda, aprovou a lei e coisa e tal, mas não passou no STF. O Bolsonaro vai poder falar no ano que vem na campanha dele, tá vendo? Combustível tá caro? Por causa do STF. Por causa do pessoal lá dos governadores e prefeitos com o ICMS e o STF. E, no final das contas, ele emplacou essa coisa mesmo. É impressionante como ele conseguiu essa vitória. E mostra, mais uma vez, a força da informação descentralizada e distribuída. Porque você não viu essa narrativa em lugar nenhum da grande mídia. Não foi jornal nacional, não foi ninguém nas grandes mídias falando sobre o problema do ICMS nos combustíveis. Foi o Bolsonaro falando nas redes dele. E outras pessoas falando também sobre esse assunto no YouTube, no Facebook, no Twitter e coisa e tal. E não é que essa coisa foi o que sobreveio, no final das contas? De fato, foi uma coisa impressionante. E, lógico, como fica claro pra todo mundo, isso daqui tem um efeito econômico? Isso é positivo? É lógico que é. Menos imposto é sempre melhor pro cidadão. Dinheiro no bolso do indivíduo é sempre melhor que dinheiro na bolsa do Estado, de qualquer forma. Mas a coisa ficou tão clara como uma vitória pro governo federal que algumas figuras abandonaram completamente a fantasia. Você lembra que, João Moedo, houve uma época que o cara se dizia liberal, de direita, contra Estado máximo, não sei o que lá, que queria o Estado liberal e coisa e tal? Pois é, acabou se assumindo de extrema esquerda agora. Poxa, sinceramente, o PCO tem posições políticas mais defensáveis que o novo. Olha só o que disse o nosso grande dono do novo. Com a nova regra do ICMS dos combustíveis aprovada na Câmara, estados e municípios deixarão de arrecadar R$ 24 bilhões ao ano. Não! As pessoas deixarão de ser roubadas em R$ 24 bilhões ao ano. Ao invés de subsidiar, como é que porra de subsidiar? E desde quando deixar de roubar pessoas é subsidiar? Não seria melhor direcionar esses recursos para os brasileiros que precisam, como os R$ 19 milhões que passam fome? Olha o papo do cara... Cara, o Lula não falaria melhor esse ponto da esquerda. Não! Temos que manter esse dinheiro no Estado para o Estado gastar melhor com os pobres. Vai ver como é que o Estado gasta dinheiro com o pobre. Vai 99,9% para lagosta e privilégio e salário de deputado e coisa e tal. E o 0,001% se der sorte. Se sobrar alguma coisa, talvez pingue no prato de algum pobre por aí. Meu amigo, governo é uma máquina de roubar pessoas para enriquecer políticos. É só isso que é o governo. Não tem nada além disso. Não existe nada no governo diferente disso. Então, olha que coisa, né? Muito triste essa decadência do Novo. É realmente muito triste ver que o termo liberal, que aqui no Brasil a gente tinha conseguido salvar da esquerda, né? Ainda se entendia que no Brasil liberal como alguém de direita, a favor de Estado mínimo e coisa e tal. Liberdade econômica, liberalismo clássico. No entanto, justamente o pessoal que se determina, se denomina liberal na economia, está indo totalmente para a esquerda. Totalmente, para a extrema esquerda. Não é nem questão de meio termo ali, não. Realmente os caras perderam completamente a lógica. E pior, estão entregando de novo o termo para a esquerda. Liberal aqui virou a esquerda também. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.